Eu tô arrependido, Guilherme. E tá aí, arrependendo mesmo. Claro, se você estiver nos vendo, eu quero te pedir desculpa. Eu tô arrependido de ter feito, apesar que você mereceu. De ser um otário que você era. Mas no teu programa, a briga rolou bastante. Ah, não, rolava. Ainda rola. É, né? Nós diminuímos um pouco. Mas quando era na Record, a briga corria solta. A gente selecionou uns momentos legais aqui. Ah, tem mesmo que eu pôr o pau aqui. O céu desse programa é as porraças que tem aqui, viu? É tudo especial. A cobra vai fumar aqui. Daqui a pouquinho, no mínimo de um. E aí E aí Música 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 Não, mas o DNA realmente... O DNA, por força de lei, por força de programação, você tem que ter o endereço, o nome do pai, o nome da mãe, onde é que mora, senão você não faz o exame. E o DNA no começo, ele era pago e tal, agora ele é uma coisa gratuita que o Estado faz. Agora está diminuindo a nossa freguesia em função disso. Mas, ou seja, foi uma boa função, serviu para isso. Hoje, a própria justiça dá, é uma beleza. E você já tomou porrada nesses DNA? Já levei uma porrada quando estava na... Porque aqui eu corria. Mas no SBT, uma velha me bateu uma vez e eu levei uma microfonada de uma outra senhora, que eu desmaiei. Desmaiou? Então, jogou o microfone, tchum, microfone sem fio. Pegou aonde? Pum, pof. Um minuto de desmaiada. Ao vivo? Filha da... Mas é, acho que dá para optar, ó. A gente tem o primeiro exame de DNA aqui da Record. Vamos lá, vamos ver. Vamos aqui em frente. O que é, meu filho? DNA. Ah, DNA. Dona Eva, faça a favor. Entra aqui, dona Eva. Pode sentar aqui, fica à vontade. Está aí o José Vilmar, está aí? José Vilmar, entra aqui, querido. Entra aqui. Fica à vontade aqui. Estamos em casa. Estamos em casa. Tudo bem, José Vilmar? Você, o que você é dele? Moramos na mesma casa, marido e mulher. Marido e mulher. É isso. Você tem um filho, esse filho é dele? É. E você não quer registrar o filho, é isso? É. Não, Ratinho, isso aí não é uma questão que eu não quero registrar o filho. Eu queria uma comprovação, você entendeu, para saber se eu sou o pai verdadeiro, por motivos pessoais da minha pessoa e dela também. Eu tenho até os papéis aqui, a justiça é muito lenta, o promotor do fórum me falou que demora mais de anos para resolver esse caso. Resolve, não, mas se tiver o DNA... Exatamente, mas como nós não temos condições de pagar o DNA, o problema está aí. Vamos fazer o seguinte, como o assunto está ficando muito, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou conseguir esse dinheiro para vocês, vou trazer vocês nesse programa e vamos trazer, vamos ver se a gente continua o processo. Não dá uma tristezinha quando as pessoas descobrem, porque é a vida real das pessoas ali. Mas quando elas chegam no meu programa, já brigou em casa, já brigou com o pai, com a mãe, com o vizinho, as fofocas das vizinhas já estão... Lá é o final de tudo. Então quando é ou não é o pai, acabou o problema. Porque o nosso advogado imediatamente, ó, você vai ter que pagar a pensão, funciona assim, sai pronto. Ah, porque tem uma coisa jurídica ali também. Jurídica, 98% dos casos deram certo. 98%. Olha só. Então, num primeiro momento, era... Dava assim... Depois, agora, quando a gente sabe que o resultado é bom, e o resultado é aquilo mesmo, o cara, quando está em dúvida, já sabe que é ou se não é. É, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.